traz, a peste traz pra gente uma demonstração de como nós precisamos um do outro, como os outros são importantes pra gente, né? Bem-vindas ao albergue! Eu sou Edilane. E eu sou a Lidy. Esse é o albergue no teatro. Nós temos a honra de apresentar uma entrevista com vocês, com o diretor da Companhia Rede Munho, o Rudi Fran Almeida Pompeu. A gente tá muito orgulhosa de vocês estarem aqui com a gente. E eu já vou começar com a primeira pergunta que a gente tá fazendo pra quase todos, se não todos, que é como você recebeu a informação da pandemia? Como que isso impactou na sua vida? E agora que a gente ainda continua com a pandemia, mas aparentemente a quarentena está acabando, como que você enxerga isso também? Essa pandemia, ela pegou a gente muito no contrapé, assim, né? Ela realmente é um troço muito grave, muito sério. A gente tá num momento muito conturbado na área artística, um momento muito difícil. A gente fechou o teatro, o teatro tá fechado desde 12 de março e vai ficar fechado até a hora que tiver alguma solução um pouco mais segura pras pessoas, né? Porque nesse momento, por mais que se diga que tem um protocolo de reabertura dos espaços de teatro, de cultura, não dá, né? Isso não é verdade, é mentira isso, não é possível, né? As pessoas não conseguem se... Ninguém consegue garantir a saúde da gente na rua, né? Então, por enquanto, a gente vai manter o teatro fechado, é muito difícil, a gente teve que parar nossas atividades, nós paramos nossas atividades, a gente continua, o coletivo do Rede Munha continua ainda se encontrando de forma online, né? Mas é... A perspectiva, ela é muito pessimista, assim, esse ano já era pra nós, a gente não volta esse ano, já é uma determinação, né? Que a gente não vai voltar esse ano, torcer pra que até o ano que vem se encontre algum caminho, se encontre algum caminho, uma vacina, enfim, pra que as pessoas não... pra que o teatro não vire um lugar de risco de vida das pessoas, né? Porque o teatro, a gente vive da aglomeração, a gente precisa do contato, né? A gente... A gente precisa disso, né? Então, não tem como. Como é que um ator vai ensaiar, por exemplo, né? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai exercitar? Como é que ele vai se preparar? Então, pandemia, pra nós, ela é... Como é pra todo mundo, na verdade, né? Mas eu acho que, como pegou a gente muito no contrapé, assim, foi muito de repente isso, né? Coisas já vinham acontecendo, mas a gente, de repente, no dia 12, a gente descobriu que tinha que fechar o teatro, porque realmente o negócio era muito feio. E foi isso que a gente fez. E aí, tamo lá, né? Eu tô velhinho já, né? Vocês estão jovens, eu tô velhinho já, eu tô no seu grupo de risco já, né? Então, é um pouco isso. Tudo parado. É, a minha próxima pergunta iria ser exatamente essa, porque o Estado, São Paulo, tá dizendo que já dá pra... Com as seguintes recomendações, dando intervalo entre as cadeiras, utilizando máscara, assisti uma matéria falando sobre a peça em Portugal, e a peça é que pula duas cadeiras, uma pessoa, pula duas, todo mundo utilizando máscara. Você acha que é possível fazer teatro dessa forma? Claro que não, né? Só tá chativo dizer que não, isso é uma mentira. Isso é porque tem um poder econômico enorme, dizendo assim, abram os teatros, tem que... A força econômica acaba sendo mais importante do que a saúde das pessoas, né? Você já consegue... Você consegue imaginar, por exemplo, um teatro pequenininho, que nem o nosso, precisa assistir... Enfim, sei lá, os espetáculos que eu faço com o meu grupo lá, com o meu coletivo. É impossível. Esses protocolos de saúde, a reabertura dos teatros aqui em São Paulo, eles são muito falhos, na minha opinião, né? Mesmo em Portugal, eu tenho amigos que moram em Portugal, artistas que moram em Portugal, lá primeiro esperou a curva baixar, sentar, pra poder começar a fazer um negócio desse. Nós estamos num platô, pelo que eu percebi, pelo que eu tenho acompanhado nas notícias, eu não sou infectologista, mas eu tô ligado no que tá acontecendo. Nós estamos num platô que não baixa, né? Por mais que tenha diminuído um pouquinho o índice de mortes em São Paulo, ontem, por exemplo, São Paulo foi a segunda cidade, o segundo estado recorde de mortes, de número de mortes. Então, assim, não dá pra você abrir um teatro. Os nossos teatros são pequenos, né? São pequenos. Mas quando você abre 40%, um dos protocolos é abrir só 40%, quer dizer, botar só 40% de público, né? Com esse distanciamento das cadeiras. É inviabiliza qualquer teatro como os nossos, né? Dos movimentos menores, assim, dos coletivos como que eu tô inserido, como que o meu grupo tá inserido. Então, eu acho esses protocolos totalmente forçados, né? Essas estatísticas que aparecem agora pra reabertura, pra flexibilização, eles são construídos, eu não sei da onde que tiraram, mas certamente é a força econômica de novo promovendo, né? A reabertura do comércio, que as pessoas estão com medo que tudo quebre, vocês não estão muito preocupadas. E o tédio que também vai tomando conta das pessoas dentro de casas. É evidente que tem um monte de gente que não pode, a gente, né? Quer queira ou não, a gente tem um certo privilégio de estar em uma quarentena dentro de uma casa. Tem gente que não tem essa condição, tem gente que não tem água pra lavar a mão, tem gente que não tem esse elemento básico, tem gente nas quebradas aí mais distantes que estão numa situação muito difícil, que não tem dinheiro pra comer, que não tem dinheiro pra precisar de nada, que não tem internet como a gente tem, que não tá plugado. Enfim, como é que você lida com tudo isso? Mas tem uma força econômica dizendo, não, é preciso reabrir tudo porque nós precisamos vender, nós precisamos... O que o pessoal vai fazer no shopping, por exemplo, no momento desse? Me explica. O que o pessoal vai fazer no shopping? Comprou uma calça nova? É surreal, não é? Eu fico meio impressionado com isso. É isso, gente. Eu acho que é impossível abrir os teatros agora. Na minha opinião, é. Eu acho que quem tem consciência pensa como você, né? Eu me maquio pra fazer a entrevista e tudo mais e eu ganhei umas maquiagens de uma gerente minha, de onde eu trabalho. E ela falou assim, ah, mas você já testou? Eu falei, mas... Como que eu ia testar? Pra onde eu vou? Sabe? Não testei. Então, essas pessoas que têm esse ímpeto de comprar, pra quê você vai comprar? Você vai ficar dentro da tua casa, querido. Fica em casa. Esse é o protocolo que é recomendado, né? É, porque é isso, é óbvio, né? Se a gente quer estar... Eu acho que a gente tem que... Dentro de uma quarentena, óbvio, você tem que cuidar da sua autoestima, cuidar da sua saúde mental, que é o que pega um pouco mais, assim, talvez, né? E eu que sou um cara bastante recuso, assim, nunca imaginei que eu ia precisar tanto, sentir tanta falta das pessoas, né? Da rua, de ir pro bar, de tomar uma cerveja com os amigos, de... É, essas coisas. Mas eu tenho que entender o momento que eu tô vivendo, o momento que a gente tá vivendo, né? É muito sério, não é um negócio... Não é um negócio simples, né? Então, não dá. Eu acho que, claro, dentro de casa, você vai fazer uma reunião, você vai fazer mais... Você põe uma roupa melhor, e tal, pra você fazer a reunião. Mas você tem que entender que você tá dentro de casa, tá? Você tem que ficar evitando de propagar esse vírus, né? E aí, talvez, ele consiga ser mais... A gente consiga dominar e construir um caminho pra superar esse momento sanitário. Mas não, mas todo mundo... se você continuar, uma pressão do governo, se tem um governo como esse, por exemplo, que o tempo todo propaga que as pessoas saiam pra rua, preocupado o tempo inteiro com a questão econômica. Tem um vídeo... Eu acabei de dirigir um filme, um vídeo manifesto, eu dirigi um vídeo de casa. Um vídeo com o Chico César, com alguns atores, aí o Ailton Graça faz o filme, chama Viver é Urgente. Tem até aí no... Ficou maravilhoso o vídeo, hein, por sinal. Você viu? Ficou incrível. Então, tem Osmar Prado e tal, tem mais galera ali, Maria Casadeval. Aí você olha aquilo ali, o refrão da música é muito legal, porque tem muito a ver com o que está acontecendo, que é que fala sobre isso. Se números frios não tocam você, espero que nomes consigam tocar. Porque é disso que se trata. A disputa está sendo essa. O capital financeiro quer que você vá pra rua, porque ele precisa vender. Ele não quer que... Ele está se lixando pra questão da epidemia. Ele quer que você saia, pra você consumir, que tenha movimentação econômica. Só que as pessoas estão morrendo, né? Quando a gente fez o vídeo, quando terminou a gravação do vídeo, no dia que terminou, a gente batia a meta de 50 mil mortos no Brasil. Nós já estamos em 70. a gente assistiu algumas peças suas, só que uma a gente fez resenha, que foi a Siete Grande Hotel, que é uma das minhas favoritas até hoje. E na peça tem uma parte que fala assim, eu lutei uma guerra, mas não sei quem são os meus inimigos, que é aquela parte dos soldados. E hoje a gente vive essa divisão política, aparentemente, quem é pró-vida, que são completamente a favor da abertura de tudo, morre quem tiver que morrer, aí você vê essa contradição. Você acha que, assim como os personagens da peça, a gente ainda não sabe quem é nosso inimigo e por isso a gente não se une pra lutar contra ele? Ou você acha que, simplesmente, a gente não sabe como lutar? Naquele texto lá dos soldados, naquela cena dos soldados, quando eu coloco lá dois personagens completamente soterrados, só com a cabeça de fora, os caras estão só com a cabeça de fora e estão dizendo que venceram, porque, no fundo, eles estão dizendo assim, ah, o soldado ainda consegue fazer reflexão, ele pergunta, mas estou sentindo um vazio, capitão, o que aconteceu? Estou sentindo um vazio e o capitão tenta desconversar, ah, isso aí passa, isso aí passa. Ah, então a gente ganhou. Ah, ganhamos. Destruímos tudo, acabamos com todo mundo. Acabamos, inclusive, com eles. É o que a gente está fazendo. Veja que eu escrevi essa peça em 2017, eu acho. 2016, 2017 estreou. Não, eu não lembro mais, mas faz bastante tempo que eu escrevi essa peça bem antes do momento pandêmico. E é que incrível que é de pensar nisso, né? Eu já falava de uma questão dessa ganância, dessa loucura que é a humanidade e a gente promovendo todo tipo de destruição, todo tipo de combate a tudo, quer dizer, em nome de um desejo econômico, financeiro, capitalista. Não sei. Mas era isso. Quando o soldado fala que... Carreta? O que foi, soldado? Sobrou alguém? Não, não sobrou ninguém, porra. Ganhamos? Sim, ganhamos. Sinto vazio? Vazio? Bobagem, isso passa. Ainda estou vivo? Eu estou sentindo um vazio, parece que está ruim. Ele ganhou a guerra, conquistou tudo. Está tudo na sua mão, mas sozinho. É o que a gente está vivendo na quarentena, não é? Tipo assim, que adianta eu ter aqui... É, eu tenho um vinho aqui em casa, por exemplo, tenho cerveja, mas é de uma solidão, sabe assim? É, eu tenho essas coisas aqui, eu posso pegar aqui, ligar o negócio, trazer aqui uma comida em casa. Mas é de uma solidão. Isso não basta. entende? Então, a humanidade está caminhando. A humanidade, eu acho que a pandemia traz, a peste traz para a gente uma demonstração, né? De como nós precisamos um do outro, como os outros são importantes para a gente, né? E como tudo isso, todas essas questões, que pode se relacionar à questão do aborto, que pode se relacionar à questão indígena, que pode se relacionar ao racismo, a todas as pautas identitárias que existem no país, como a gente precisa um do outro, até para conversar e decidir caminhos para isso, né? Quem tem que decidir sobre determinadas agendas e pautas são as figuras que são as que acabam sendo as pessoas que vivem essas pautas, que vivem essas... Como é que eu posso... Eu que sou um branco que moro aqui na Bela Vista, como é que eu posso falar sobre o racismo, né? Com a mesma... Eu sou um cara que sou contra o racismo, mas como é que eu posso falar? Eu nunca sofri racismo na minha vida. Entende? Então, assim, todos os meus amigos pretos já sofreram racismo. Então, assim, de alguma maneira, eu entendo o mundo como um lugar que precisa ser um lugar melhor para a gente viver. Mas a gente não vai conseguir viver democraticamente enquanto tiver uma criança com fome, enquanto tiver uma menina desesperada tendo que decidir se faz um aborto ou não faz, se é crime, se não é, sabe? Enquanto tiver uma pessoa sendo criminalizada porque ela é do candomblé ou porque é... Você entende? Essas coisas são muito sensíveis. E, de alguma maneira, a gente precisa lutar contra uma coisa maior que é o fascismo, que é aquilo que não aceita o diferente, aquilo que não aceita a diversidade da gente, é os caras que querem nos apagar da história que é o tipo do governo Bolsonaro. É como eu imagino esse cenário aí. Só complementando a pergunta, elas são muito a favor da abertura de tudo. Agora, na quarentena, elas minimizam, percebem que a gente tem um inimigo em comum. Nesse momento, o inimigo em comum é o vírus e o que a gente faz contra o vírus? E a gente tem, como você falou, um governo fascista que manda os pobres, obviamente, para a linha de frente, para morrer nos hospitais, porque essa pessoa que vai sofrer, essa pessoa que vai ter realmente a vida atolida. Se você fizer um comparativo de estatística, morreu muito mais pobre e quem trouxe o vírus para cá foi um rico. Claro, claro, exatamente. O vírus veio para o Guarulhos, chegou pelo aeroporto de Guarulhos. É exatamente isso. Exatamente isso. É isso, por exemplo, quem que vai morrer se o comércio abrir é o pobre. Porque o pobre que vai trampar todo dia no ônibus. Porque o rico não vai. O rico fica no home office. ou vai no seu carro. Entendeu? Então, assim, o pobre é que vai ter que pegar o ônibus cheio. O pobre é que vai ter que confiar que foi feita uma limpeza no ônibus, uma higienização no ônibus que a gente sabe que é mentira, que não vai ser feito. Então, é o pobre que vai encher os hospitais, vai colapsar o SUS, as UTIs. Porque, claro, não vai ter atendimento. A gente já não tinha. A gente já não vinha bem. A gente já é massacrado. A diferença é... O que o vírus fez foi evidenciar cada vez mais a diferença social que nós temos. Entendeu? Deixou bem claro. É assim que funciona. Só que o vírus, por um lado, ele é democrático. Ele pega rico e pobre. Então, ele veio... Eu acho que você tem razão. Exatamente. Quem está morrendo mais agora são os pobres. Pode ver. Vai começar... Quando essa coisa chegar mesmo no grau máximo, assim, as maiores vítimas serão as pessoas humildes, as pessoas pobres. Entendeu? Vai ser... É isso. É isso que vai acontecer. Bom, a gente está sem ministro da saúde. Estamos com apenas um interino lá e ainda é militar para ajudar a causa. Estamos com o secretário da cultura que não representa nada no federal. Houve diversas mudanças de ministério que eu acho que eu nunca vi na vida. Tanta mudança de ministério. Isso é uma visão do presidente que ele quer mostrar que não existe pessoas competentes porque na educação é um cara que fraudou um monte de coisa para conseguir chegar no poder. Para conseguir se formar. Na saúde, se não tivesse comprovado que fosse a cloroquina, ele não aceitava. Tinha que ter a comprovação da cloroquina. Então, todo mundo que diz contra ele, ele demite. Mas isso é referente. O raciocínio dele será que é... Bom, eu estou querendo dizer que no Brasil não tem gente competente ou ele realmente não se importa com isso e só está querendo acabar com a população? que não tem gente competente. 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 que não tem gente competente.